Eu sou Miguel Chefe dos anjos das balanjas lá do céu Dá-me tua força, dá-me fé pra prosseguir Neste caminho que escolhi Eu sou Miguel Chefe dos anjos das balanjas lá do céu Dá-me tua força, dá-me fé pra prosseguir Neste caminho que escolhi Meu São Miguel Em teu jardim peço licença para entrar Das tuas flores com carinho Cuidar Sementes boas vou plantar Meu São Miguel Em teu jardim peço licença para entrar Das tuas flores com carinho Cuidar Sementes boas vou plantar Meu São Miguel Aqui e agora eu peço a força proteção Dá-me coragem Se dourar e a minha mão Para cumprir minha orçada Meu São Miguel Eu sou Miguel Que a vossa graça se estenda a cara em mim Eu sou Miguel Que a vossa graça se estenda a cara em mim Eu sou Miguel Que a vossa graça se estenda a cara em mim Eu sou Miguel E aqui eu faço o coração E aqui eu faço o coração São Miguel A frente pra me defender São Miguel Atrás pra me proteger São Miguel A direita e a esquerda Pra me acompanhar São Miguel Abaixo pra me sustentar São Miguel A frente pra me defender São Miguel Atrás pra me proteger A direita e a esquerda Pra me acompanhar São Miguel Abaixo pra me sustentar São Miguel Acima pra me iluminar São Miguel São Miguel São Miguel Aonde quer que eu vá Eu posso amor Eu peço por favor Protegei-me aqui E em todo lugar São Miguel Acima pra me iluminar São Miguel São Miguel Aonde quer que eu vá Eu posso amor Eu peço por favor Eu peço por favor Protegei-me aqui Eu peço por favor Eu peço por favor Eu peço por favor